Carta vez se montaria, eu descia o Paraná O cabo a qualquer remava, não parava de falar Não parava de falar, oh, o que cavou com o falado Me contou tu não vi sonheta, mas tá com a tuta Já disse tujo daí, que se ir pro luar Ah, que se ir pro luar, oh, o que cavou com o falado Cavouquinho meu amor, aranjado pra mim Tujo próprio carrozinho assim O diabo foi embora, eu não quis me dar Juntaram um dedinho pra poder comprar Mas um dia se comprar o carro com o eço ver Ovo dessa sossega, e sou bem querer Ah, sou bem querer Oh, pura de gelo pra mim Eu não quis me dar um dedinho pra mim Mas um dia se comprar o carro com o eço ver Ovo dessa sossega, e sou bem querer Ah, sou bem querer Oh, pura de gelo pra mim Oh, pura de gelo pra lá Certa vez em montaria, eu docio para O cabo a qualquer remava, não parava de falar Ah, não parava de falar Oh, que cavou com o falado Que mangava de visagem, que pegou o irapuru Que jorou com a bolagem, que pegou o irapuru Ah, que pegou o irapuru Oh, que cavou com o falado Cavouquinho meu amor, aranjado pra mim Tujo pra pegar um sinho assim O diabo foi zambura, eu não quis me dar Jantar um delinho pra poder comprar Cavouquinho meu amor, aranjado pra mim Tujo pra pegar um sinho assim O diabo foi zambura, eu não quis me dar Jantar um delinho pra poder comprar Mas um dia se comprar o carro com o eço ver O desce a se secar, eu sou bem querer Ah, eu sou bem querer Oh, que cavou com o falado Certa vez em montaria, eu docio para lá O cabo a qualquer remava, não parava de falar Ah, não parava de falar Oh, que cavou com o falado Me contou de um novo estonho, anda mais d'água Tu tá já desido junto aí Que se ir pro luar Ah, que se ir pro luar Oh, que cavou com o falado Cavouquinho meu amor, aranjado pra mim Tujo pra pegar um sinho assim O diabo foi zambura, eu não quis me dar Jantar um delinho pra poder comprar Cavouquinho meu amor, aranjado pra mim Tujo pra pegar um sinho assim O diabo foi zambura, eu não quis me dar Jantar um delinho pra poder comprar Mas um dia se comprar, o cavouco é sobre O de só se secar, eu sou bem querer Ah, eu sou bem querer Oh, que cavou com o falado Ah, que cavou com o falado Oh, que cavou com o falado Ah, que cavou com o falado Oh, 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 que cavou com o falado Que acabo com o falador Obrigado por assistir